Fala galera, beleza? Aqui foi o meu primeiro vídeo. Praça de Skate, tinha uma placa ali atrás, 240 mil reais, a inauguração era pro dia 5 de fevereiro. Não era o dia 5 de fevereiro, logicamente, mas, ó, 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 ó. Nossa, mano, ficou muito legal. Nosso prefeito, ele inaugura até luz em poste, inauguração da luz do poste, vamos lá fazer a inauguração. Mas ele não teve interesse de inaugurar aqui a Praça de Skate, aí eu achei estranho, né? Eles entraram aqui com 6 meses de atraso e não fizeram questão de vir inaugurar, não fizeram questão de nada. Só que eu acabo a mentir, vocês já conseguem imaginar o porquê que... Isso aqui é dinheiro público, isso aqui é dinheiro público, esse espaço aqui maravilhoso é dinheiro público. Me dá força, Deus, me dá força. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Vamos ver aqui quem chega aqui na nossa Praça de Skate e vê... Sei lá, tenho que falar alguma coisa? Eu não sei se eu preciso ficar falando, realmente eu não tenho... Eu não tenho certeza. Isso aqui foi entregue faz, assim, sei lá, um mês, eu acho. Um mês. Tipo assim, é inacreditável, isso aqui é dinheiro público, pô, que foi jogado fora, foi jogado fora, sabe por quê? Porque não dá pra usar. Ó, o bagulho já tá corroído, é tipo um bagulho velho, ó, aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso aqui, serão, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. O que que é isso? Quem é que vai vir aqui? Vocês estão vendo ali o poste, ó? Vocês estão vendo o poste? Dá pra vocês ver? Não tem iluminação, pô. Ó, olha o... Vocês conseguem ver a qualidade do concreto, ó? Vocês veem que... Olha isso aqui, ó. Tipo assim, isso aqui, rodinha trava aqui, cara. É isso aqui. Nossa, o poste de luz, não tem luz. Tem o poste aqui, ficou da hora o poste. O poste ficou legal, tá bem... Postado. Tipo assim... Olha isso aqui, pô. Mano, olha isso aqui, pô. Tem ferro exposto, pô. Ferro exposto! Porra, foi entregue ontem essa merda, moleque. Isso aqui tá entregue. Tipo, há um mês, pô. Olha isso aqui, mano. Aí, sei lá, se eu espero lá pra prefeitura, que a prefeitura diga, ah, não, mas ela não tá pronta. Aí o problema vai ficar pronto quando, gente? Vocês vão ter que refazer isso aqui, ó. Vocês vão ter que destruir e refazer, porque, mano... Olha isso aqui, serão, serão. Não, calma aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha isso. Será que foi bem feito isso aqui? Parabéns, Walter Suma. Parabéns, secretário de obras. Adilson de Jesus. É tão crítico que eu realmente não tenho o que dizer. Eu lutei, enchi o saco na prefeitura pra conseguir os projetos. Entrei no Ministério Público, porque a prefeitura não me entregou. O projeto daqui é bom. É um projeto completo, muito longe de ser um projeto completo. Não tá detalhado, não tem o memorial descritivo. É irregular. Essa obra aqui, ela é completamente irregular. Mas tinha um projeto, tinha condição de fazer uma coisa melhor do que isso aqui, mil vezes. E, além dela ser irregular, ela é esse lixo que a gente tá vendo aqui. Esse lixo, um descaso de dinheiro público. É nóis. Curta o canal Guarujá na Via no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists. Suisse.